Lá, lá, lá... 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 Seu dançaluz é aí Seu dançaluz bem aí Seu dançaluz é aí Bocé, bocé, bocé Bebocé, isso é um bom trabalho Que coisa é efeito? Ah, que palhaçada é essa? Mas que movimento é esse aí? Que palha! Boa tarde! Boa tarde, senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, estamos iniciando mais um programa Silvio Santos. Um programa que é feito com muito cuidado, um programa que é feito com muito carinho, porque nós, ao realizarmos o programa, estamos pensando em você.